Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você com a Palavra de Deus nesta manhã. Hoje eu quero ler um texto do Evangelho de Marcos, onde encontramos aqui o ministério de João Batista. Diz assim, e pregava João Batista, dizendo, Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, ou do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João Batista foi um profeta de Deus. Na galeria, o último dos profetas da antiga aliança, também chamado Precursor de Jesus. Ele pregava uma mensagem dura, dura de ouvir. Se João Batista pregasse hoje, muitas pessoas dariam as costas para ele. Ele dizia, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha, o machado está colocado na raiz da árvore, aquele que não produzir bons frutos será cortado, lançado fora. Arrependei-vos e crede no reino dos céus, é chegado o reino dos céus. João Batista pregava no deserto. Ele se vestia de roupas de pelo, de pele de camelo, ele comia mel silvestre. Ele era um homem que pregava no deserto. E as multidões iam lá para ouvir a sua pregação. Muitas pessoas acham que bajulando as multidões, elas vão querer ouvir o evangelho. E João Batista pregava uma mensagem dura de ouvir. E multidões iam até ele, carente de arrependimento, de acertar a vida com Deus. Nós sempre vamos encontrar inúmeras pessoas carentes de acertar a sua vida com Deus, encontrar paz no coração, paz para viver. É o caso de João Batista pregando no deserto. E quando ele pregava, ele anunciava Cristo porque ele era o precursor de Jesus. Então ele dizia, olha, após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele se referia ao Messias, ao enviado de Deus, a Jesus, o nosso Salvador. E ele então diz, ele é mais poderoso do que eu. E as pessoas ficavam admiradas porque tinha em João Batista um profeta muito poderoso. Se bem que ele mesmo não realizou nenhum milagre, mas era um profeta poderoso em palavras. E ele ainda dizia, olha, o que vem depois de mim ainda é mais poderoso do que eu. Certamente o coração daquela multidão ficou cheio de desejo de conhecer a Cristo. E ele diz, ele é tão poderoso que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, mas curvar os seus pés e desatar as sandálias dos seus pés. E a multidão deve pensar, deve ser alguém de fato muito poderoso. E ele então diz assim, eu vos batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa do ministério de Jesus. Enquanto João batizava com água, ele fala que Jesus haveria de batizar os seus discípulos, os seus seguidores com o Espírito Santo. E é exatamente isso que Jesus veio fazer e faz até hoje. Ele batiza as pessoas com o Espírito Santo para começar uma nova vida, encontrar o perdão para os seus pecados, acertar a vida com Deus, endireitar os seus caminhos e começar agora a viver na paz do Espírito e ter o Espírito Santo no seu coração para consolar, santificar, guiar a toda verdade, dirigir e sustentar. Que beleza é poder saber que Jesus batiza os seus discípulos com o Espírito da promessa. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.